Deus meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré eu abençoo meu Deus, esta pessoa que está vendo ou ouvindo este vídeo que o Senhor na Tua infinita misericórdia, ó Deus venha abençoar esta pessoa, sofrer todas as necessidades curar, trazer o refrigério, ó Deus se ela estiver ouvindo ou vendo este vídeo pela noite que tenha uma noite excelente de descanso que ela possa sentir a Tua presença e possa ter, meu Deus, meu Pai, uma noite tranquila eu repreendo em nome de Jesus toda insônia, toda opressão, toda depressão eu repreendo, ó Deus, em nome de Jesus todo pensamento negativo Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra se esta pessoa estiver assistindo ou ouvindo pela manhã, que seja uma manhã maravilhosa uma manhã na Tua presença, ó Pai de Poder que esta pessoa levante disposta a trabalhar a buscar realizar todos os seus sonhos, seus projetos de vida meu Deus, meu Pai eu determino, meu Deus, a cura da depressão eu repreendo toda opressão eu repreendo toda tristeza, toda angústia, toda decepção eu abençoo em nome de Jesus este empresário, esta empresária profissional, liberal eu abençoo em nome de Jesus, meu Deus meu Pai, este microempreendedor eu abençoo, meu Deus, esta dona de casa eu abençoo, meu Deus, este pai de família essa mãe de família, em nome de Jesus eu abençoo, meu Deus este casal de namorados, de noivos este casal, meu Deus, meu Pai que está tendo algum conflito, meu Deus de relacionamento eu repreendo toda obra de macumbaria toda obra de feitiçaria eu desfaço pelo poder da oração que esta pessoa receba a cura que esta pessoa, em nome de Jesus receba, meu Deus, meu Pai da parte do Senhor as bênçãos do céu que ela receba, em nome de Jesus meu Deus, meu Pai a cura, meu Deus, desse câncer dessa AIDS esta pessoa que tem sofrido tanto, meu Deus os médicos não descobrem essa doença eu repreendo, meu Deus se for algo que foi feito na encruzilhada eu desfaço se for alguma oferenda meu Deus, meu Pai na Mata Virgem ou no cemitério onde quer que seja ou na cachoeira eu desfaço eu repreendo em nome de Jesus meu Pai de poder meu Pai de amor Pai que salva Pai que cura Pai que liberta ao Senhor honra ao Senhor glória ao Senhor libertação em nome daquele que vive reina para todos sempre venha ajudar essa pessoa nas provas nas provas da faculdade nas provas do concurso público meu Deus, meu Pai esta pessoa sonha em passar nesse concurso público essa pessoa sonha em passar na prova da OAB que o Senhor, ó Deus em nome de Jesus venha conceder a esta pessoa meu Deus o milagre de ser mãe o milagre de ser pai meu Deus eu abençoo a gestação desta mulher eu abençoo meu Deus meu Pai esta criança que está hospitalizada que o Senhor venha tirá-la do leito de dor dando refrigério a esta mãe a este pai eu abençoo meu Deus meu Pai os familiares os tios os primos eu abençoo em nome de Jesus as autoridades constituídas eu abençoo ao Pai de poder as autoridades meu Deus que está no governo municipal estadual ou federal Deus Todo-Poderoso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo eu abençoo o comércio local eu abençoo esta cidade este estado este país onde esta pessoa estiver me ouvindo ou vendo este vídeo não importa o país que ela receba da parte do Senhor as bênçãos do céu porque o Senhor é o Deus que cura é o Deus que salva é o Deus que liberta em nome daquele que vive e reina para todos sempre eu profetizo a prosperidade espiritual material e financeira eu profetizo meu Deus meu Pai com toda a fé que esta pessoa vai receber a vitória ela vai receber meu Deus ainda hoje a carta meu Deus que ela esperava a resposta que ela esperava ela irá receber ainda hoje meu Deus meu Pai a resposta do banco a resposta da financeira a resposta que ela tanto espera eu creio que o Senhor já está enviando em nome de Jesus Pai Todo-Poderoso Pai Criador dos céus e da terra Pai que salva Pai que cura Pai que liberta eu creio meu Deus que esta pessoa está recebendo a cura está recebendo a benção que esta pessoa possa dizer amém diga amém porque amém significa eu creio diga eu creio escreva aí nos comentários eu creio hashtag eu creio escreva hashtag eu creio aproveite e deixe o seu like o seu comentário curta compartilhe para ajudar este canal envie para no mínimo cinco amigos cinco familiares e diga a ele que é a resposta de Deus para a sua vida diga a esta pessoa que é a resposta do Espírito Santo para a sua vida que você está recebendo neste momento a cura a libertação a resposta daquilo que você vinha pedindo a resposta chegou agora eu profetizo em nome de Jesus receba em nome de Jesus você está recebendo a sua resposta a sua cura a sua libertação você está recebendo diga aí eu creio escreve aí nos comentários hashtag eu creio porque se creres verás a glória de Deus se creres verás a glória de Deus você precisa crer 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 creia somente pois Deus está te dando a resposta receba esta oração como resposta receba esta oração como resposta os céus estão abertos para você os céus estão sendo a seu favor neste momento Deus está com os braços abertos através do seu filho Jesus Cristo dizendo vinde a mim todos vós que está descansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei Deus está te aliviando neste momento Deus está te abraçando receba o abraço do Espírito Santo receba o abraço de Deus neste momento em nome de Jesus o Nazareno eu creio que neste momento você está recebendo a cura está recebendo a libertação em nome de Jesus receba a sua libertação receba em nome de Jesus as suas bênçãos as suas curas em nome de Jesus pois ela é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre até o próximo vídeo um grande abraço deste que vos fala Edvaldo de Brito Sales se você ainda não é inscrito se inscreva para fortalecer este canal compartilhe com seus amigos deixe um like deixe aí a sua pergunta de que cidade você é e nós vamos estar orando por você você a partir de agora irá fazer parte do nosso grupo de oração nós estaremos apresentando você a Deus estaremos apresentando você ao Espírito Santo porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus até o próximo vídeo que Deus continue te abençoando e te guardando e te protegendo até o próximo vídeo muito obrigado que Deus continue te abençoando amém e amém amém